Música 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 Quem pode parar de isso que ao bailar descontrola a tua cabeça E esse fogo que quema por dentro e lento te convierte em fiel Uma mão arriba, cintura sopla, dá-me a ver a volta E sacude duro, não te quites agora Que tu solo empieza, move a cabeça E sacude duro, parece que é uma loucura Perno vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Quero ver, deixa futuro, parece que é uma loucura Perno vem ao meu lado, quem vai ficar parado? Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja moreno, ó doida, vem pra dançar, futuro Oi, 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 oi Dando no arriba, cintura sopla Dá-me a ver a volta, dançar, futuro Não te canses agora, que tu solo empieza Move a cabeça, dançar, futuro O que é isso? Tchau, tchau Tchau, tchau